15 suspeitos de incendiar ônibus são detidos. Um deles é considerado um dos bandidos mais perigosos da Grande Vitória. Três mortos em acidente na BR-101 em Guarapari, duas irmãs e um adolescente. A família veio do Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento da bisneta de uma das vítimas. Ex-pastor é suspeito de aplicar golpes na serra. Com a ajuda de amigos, ele vendia terrenos que já tinham dono. A última vítima foi um professor que comprou um lote por 20 mil reais. Idoso é morto com 12 tiros em Cariacica. Ele estava dentro do carro conversando com uma mulher, quando dois homens em uma moto passaram atirando. Rapaz suspeito de incendiar ônibus em Vila Velha é assassinado com mais de 20 tiros. Jovem acusado de matar amigo com tiro no olho é absolvido. A família vai recorrer da decisão. Vovó do tráfico é detida em Linhares. A mulher foi presa numa operação que terminou na prisão de outros quatro suspeitos. Identificado o bandido que roubou moto, as imagens foram divulgadas nas redes sociais. Médico posta vídeos no Facebook com dicas práticas para o dia a dia. Como enfrentar a dor na coluna, fazer alongamento correto. As postagens fazem sucesso e nós fomos conhecê-lo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Um assassinato com característica de execução. O homem estava dentro do veículo conversando com uma mulher, quando dois homens chegaram numa moto e atiraram. A vítima foi morta com 12 tiros. A chave ainda estava na ignição do veículo e a mão da vítima segurava o câmbio da marcha, como se ele tivesse tentado arrancar com o carro. Silvio Nepomuceno, de 63 anos, foi assassinado a tiros na rua Nofre de Oliveira, no bairro Areim, em Cariacica. Os populares relataram à polícia que o homem conversava com uma mulher, quando dois rapazes em uma moto passaram. Um deles atirou contra a vítima. A perícia identificou 12 perfurações no corpo da vítima. Na carroceria do veículo foram encontrados pertences pessoais e medicamentos. Pelos exames que estavam atrás do banco do carro, Silvio sofria de problemas no pulmão e no coração. O carro com a placa de Vila Velha não tinha restrições de roubo e estava com a documentação em dia. A polícia civil ainda não tem uma suspeita da motivação do crime. Apesar da grande movimentação de pessoas no local, ninguém quis comentar sobre o ocorrido. A vítima não tinha passagem pela polícia. Quem tiver informação que possa ajudar a polícia, ligue para 181. Um acidente grave na BR-101, em Guarapari, matou três pessoas de uma mesma família. Elas vinham do Rio de Janeiro e iam acompanhar o nascimento da bisneta de uma das vítimas. Durante a tarde, familiares das vítimas do acidente reconheceram e liberaram os corpos no Departamento Médico Legal da Polícia Civil. Eles não quiseram gravar entrevista. A tragédia aconteceu nesta quinta-feira. As vítimas vinham do Rio de Janeiro quando, por volta das 11 da noite, o carro em que estavam invadiu a contramão e bateu de frente num ônibus na BR-101, em Guarapari. Alda Vasconcelos, de 62 anos, morreu na hora. Ela iria acompanhar o nascimento da bisneta aqui no Espírito Santo. A irmã dela, identificada como Rosa Maria Vasconcelos, de 41 anos, que dirigia o carro, e o jovem Edivaldo Vasconcelos Júnior, de 12, também morreram no local. É um momento de muito pesar, porque é uma pessoa muito conhecida no bairro, no condomínio, então a gente está muito pesaroso mesmo, muito triste com essa notícia. Os três corpos já foram liberados do DML. Um deles já foi encaminhado para o Rio de Janeiro. Suspeitos de incendiar ônibus na Grande Vitória são detidos, a maioria, adolescentes. Ao todo, 15 pessoas foram conduzidas à delegacia suspeitas de envolvimento nos últimos ataques a ônibus na Grande Vitória. Entre elas, nove adolescentes. Com o grupo, foram apreendidos quase mil reais em dinheiro, cheques, armas, munição e droga. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em bairros de Cariacica e de Viana. Não dá para dizer agora, nesse momento, a participação direta na queima, mas dá para dizer para vocês que eles conhecem os elementos, eles, de repente, eles conseguiram, junto com esses elementos, fomentar essas ações e isso é importante para todo inquérito policial. Segundo a polícia, um dos detidos é um criminoso de alta periculosidade. O jovem, de 24 anos, usava um nome falso e é suspeito de cometer um duplo assassinato no bairro Operário, em Cariacica, em março deste ano. Ele usou uma escopeta calibre 12 para matar as vítimas. Em menos de uma semana, três ônibus foram incendiados. Um no bairro São Conrado, em Cariacica e dois em Marcílio de Noronha, Viana. Os ataques tinham hora marcada, oito e meia da noite. A motivação está sendo investigada. Nós fizemos a primeira etapa da operação. Tem muita coisa para acontecer e finalizar ainda. O que nós queremos é garantir a segurança da sociedade capixaba. Como a gente viu aí na reportagem, a polícia prendeu suspeitos dos últimos incêndios a ônibus na Grande Vitória. Hoje cedo, um rapaz que também tinha envolvimento em outros ataques foi assassinado. A identidade do jovem assassinado em Vila Velha durante a madrugada foi descoberta. Vemerson Chagas. No corpo do rapaz, a perícia encontrou 21 perfurações, 11 só na cabeça. O crime aconteceu no trevo que liga os bairros 1º de Maio, Ilha da Conceição e Santa Rita. Moradores da região ouviram os disparos. As informações passadas para a polícia são de que Vemerson morava no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. E foi retirado de casa por dois homens por volta de uma hora da madrugada. Ele teria sido assassinado cerca de uma hora depois. As investigações ainda apontam que Vemerson fazia parte de um bando suspeito de incendiar um ônibus na rodovia Darly Santos, em janeiro deste ano. Em fevereiro, Vemerson e outros dois amigos acabaram detidos. O rapaz confessou que o incêndio ao ônibus foi uma represália à morte do adolescente Jonathan Pinheiro, de 17 anos. Após assaltar uma idosa, o menor morreu durante uma troca de tiros com a polícia. Na época, Vemerson chegou a dar entrevista. Taquei fogo só nos pneus, mano. E foi por conta do amigo de vocês mesmo? Do amigo nosso que o policial matou lá, na covardia lá. O moleque estava com arma de plástico. Falaram que o moleque trocou tiro com arma de plástico. Com arma de plástico não sai bala, mano. Professor é mais uma vítima de um golpe que tem sido comum na região de Jacaraípe na Serra. Ele comprou um terreno que já tinha dono. Levou um prejuízo de 20 mil reais. Os três foram detidos após aplicarem um golpe neste professor de 40 anos. Eles venderam um terreno em Jacaraípe na Serra, que nem era deles, por 20 mil reais. Eu vim na delegacia primeiro, né, pra ver alguma informação sobre as pessoas que tinham passado o terreno. Não tinha nada, mas ela falou, vai no cartório tirar a certidão de ônus do lote. Quando eu li a certidão de ônus, eu percebi que eu estava caindo num golpe. Geraldo Luiz Serra da Rocha, de 34 anos, foi um dos que planejaram o golpe. Ele era pastor evangélico e foi quem vendeu o terreno. Com ele foi encontrado 1.800 reais e um aparelho eletrônico comprado com o dinheiro do professor. Outro que planejou foi Dário Augusto Rosa, de 29 anos. Com parte do dinheiro, ele adquiriu este fusca. Rausene Gonçalves de Souza é só tranquilidade. Segundo ele, não cometeu crime algum, pois só emprestou a conta bancária para que o professor depositasse o dinheiro. Se eu te conheço e você me pede uma conta, você é uma pessoa de bem, eu vou te emprestar a minha conta. Agora o que você vai fazer com o dinheiro, o pobre é teu. Isso aí é azar seu. Está tranquilo quanto a isso, então? Estou tranquilo. Rapaz, se eu tivesse dever, não estava aqui não, rapaz. Estava aqui não. Oi, gente. O grupo era formado também por Devanildo dos Santos, que ainda não foi preso. Investigações da Polícia Civil apontam que este não foi o primeiro golpe deles. As vítimas geralmente não tomam certas precauções em verificar, junto à Prefeitura ou junto aos cartórios, quem é o verdadeiro titular ou se tem algum impedimento administrativo. O suspeito que planejou toda a venda do terreno já foi liberado. Ele pagou 5 mil reais de fiança e foi embora para casa. Agora a pergunta que nenhum delegado soube responder é se o dinheiro usado para a fiança se foi o mesmo dinheiro que ele conseguiu com o golpe. Para a vítima ficou o aprendizado, que ela faz questão de passar para frente. Não comprar nada com emoção, não se iludir. Antes de comprar, ir no cartório de registro, tirar todo o histórico do lote, entendeu? Para realmente ver o nome de quem está. Mexe com o sonho da gente, né, cara? De comprar um pedaço de terra, é difícil. Além do ex-pastor, Dário Rosa também pagou fiança de 5 mil reais e foi liberado. O único que foi para a cadeia foi o Rausênio, mais tranquilo do Joinha, né? Todos foram autuados por estelionato e falsidade ideológica. A vítima do golpe terá que entrar na justiça para tentar reaver o dinheiro. Jovem acusado de matar amigo com um tiro no olho foi absolvido pelos jurados. A família não se conformou com o resultado do julgamento. Marcos Vitor Rocha foi absolvido pelo júri na noite de ontem. Ele era acusado de matar o estudante Leonardo Zanotti, de 18 anos, com um tiro no olho. O crime aconteceu em janeiro de 2008. Eu estou me sentindo hoje no velório do meu filho. Eu estou me sentindo lá do lado do corpo do meu filho de novo. Ontem eu recebi a notícia da morte do meu filho outra vez. Eu me sinto desprotegido, completamente desprotegido da justiça. Porque se a gente não pode confiar na justiça, vamos confiar em quem mais agora? A família que esperava ouvir a condenação do acusado disse que vai recorrer da decisão. E o Ministério Público Estadual também analisa o caso. Vamos colocar ele novamente no banco dos réus. E eu espero que a gente consiga fazer justiça. Eu vou erguer a minha cabeça e eu vou adiante. Eu não vou parar, eu não vou sentar e não vou ficar chorando em cima de um falso inocente. Polícia encontra a motocicleta roubada e identifica ladrão de motos. O rapaz nas imagens é Felipe Augusto da Silva, de 21 anos. Esta moto que ele roubou foi recuperada ontem no bairro Resistência com um menor de idade. A polícia seguiu as pistas que a própria dona do veículo descobriu. Através da rede social, ela recebeu informações de onde estaria essa moto e com quem estaria. E os policiais foram até a casa do suspeito, não encontraram, mas fizeram contato com a mãe dele. E ele se apresentou e confessou o crime e indicou para quem ele havia passado a moto. A ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança no dia 12 deste mês. O rapaz chega já com o capacete na mão, destrava a moto e vai embora. Minha esposa que tinha visto, que a moto não estava mais no local onde a gente costuma deixar. E nós viemos ao furto de roubos e fizemos a denúncia. Durante esses dias, a dona teve que usar bicicleta para ir trabalhar. Feliz, né? Vou poder voltar a trabalhar mais tranquila. Apesar de ter descoberto o autor do crime e recuperado a moto, o criminoso não foi preso. Ele não foi preso em flagrante, não houve o flagrante. E ele também se apresentou espontaneamente, porque a mãe dele, que fez contato com ele, para que ele se apresentasse na delegacia. Eu queria agradecer a ajuda do pessoal que compartilhou o vídeo, fizeram a divulgação pelo Face e a denúncia anônima também. Quanto à população, muito obrigada por ter realmente me ajudado. Foi, sim, de um valor inestimável. Médico posta vídeos na internet e faz sucesso. Ele, que também é fisioterapeuta, dá dicas de postura, como se preparar para os exercícios físicos e até mesmo de alimentação. Oi, gente. Eu me chamo Juliano Pimentel. Eu sou médico, fisioterapeuta. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a dor na coluna. Isso aí. Assunto de hoje, bem-estar da coluna. Como anda sua postura, hein, doutor Juliano? Dá as dicas. Quando o paciente tem a crise, ela some e ele não busca uma melhora, ele tem uma chance muito grande de ter uma nova intensidade de dor e provavelmente cada vez mais progressiva. Isso pensando nas dores do dia a dia, que em grande maioria tem a ver com hábito de trabalho e posições erradas no trabalho ou nas suas atividades rotineiras. E você pode encontrar isso na internet. O fisioterapeuta posta os vídeos no Facebook. Objetivo? Tirar dúvidas sobre saúde. Um dos preceitos básicos do SUS é o quê? A gente tem que fazer educação da população como um todo. Em palestras, isso ocorre rotineiramente nas unidades de saúde. O ponto todo foi colocar isso de uma forma que atinja mais pessoas, só para levar conhecimento até as pessoas, só para ajudar a tirar dúvidas pontuais que todo mundo tem e que já está tudo na internet, só que de forma muito espalhada. Uma ideia que deu muito certo. Em 15 dias, mais ou menos, mais de 10 vídeos foram postados na internet e tiveram mais de 700 visualizações. Claro que a tecnologia ajuda, mas com certeza não substitui as orientações que o paciente recebe aqui no consultório. E Rayane sabe da importância disso. Ela é atleta e há três meses teve um probleminha na coluna durante um treino. Além de seguir as dicas do Face, precisa também do tratamento aqui mesmo. Eu acompanho, vejo quando eu posso no serviço ou em casa, me orienta bastante, é dor, se pode colocar gelo ou não no lugar. Daqui a um tempo, então, vai estar com a coluna novinha, né? Se Deus quiser. Orientação é tudo. Isso está ajudando muita gente. O mais importante é conseguir mostrar para a população que as doenças rotineiras, diabetes, hipertensão, dores na coluna, todas as doenças demandam alterações simples no dia a dia das pessoas, podem ser feitas e devem ser lembradas. Se você previne, é melhor do que remediar. Esse ditado já é velho e todo mundo já cansou de ouvir quase um jargão, mas é a maior verdade que existe na área de saúde. Para ver os vídeos, é só acessar a página do médico no Facebook, Dr. Juliano Pimentel. Tem comerciante que já não aceita mais pagamento em cheque e não é para menos. O Espírito Santo lidera o ranking de cheques sem fundos na região sudeste. No último ano, o prejuízo foi de 2 bilhões de reais. Primeiro uma olhadinha básica nas roupas, depois provador e a escolha já está na mão. O pagamento vai ser no débito. Quando vai às compras, seu Rodrigo prefere pagar com o cartão. Mais prático. Não precisa nem andar com dinheiro, né? Dia de hoje, né? Nesta loja que fica em Vila Velha, o cartão é mesmo o queridinho entre os clientes. Representa 80% das vendas. A segunda opção é o dinheiro. É raro alguém efetuar o pagamento com cheques. O Wellington até prefere que seja assim. É menos dor de cabeça. O cartão, mesmo com as taxas dele ainda, mas é mais atrativo para a loja por conta de evito prejuízo, certo? E fora o prejuízo, o cliente no cheque, ele é feito um cadastro, é todo um... às vezes fica uma coisa mais demorada, então o cliente prefere hoje pagar em cartão, que é bem mais rápido, né? Dos estados da região sudeste, o Espírito Santo foi o que registrou o maior número de cheques sem fundos em julho deste ano. Os dados são da Serasa. Só nos últimos 12 meses, o prejuízo com a devolução de cheques no estado foi de 2 bilhões de reais. Prejuízo para a economia capixaba, prejuízo para o comerciante que recebe o cheque, prejuízo para quem dá o cheque, que acaba tendo o seu nome envolvido em listas negativas, prejuízo para as instituições financeiras e prejuízo para o consumidor, porque infelizmente o comerciante é obrigado a colocar nos seus preços eventuais prejuízos decorrentes do cheque sem fundos. É por isso que cartazes com esta frase estão cada vez mais presentes no comércio. Seu Eliseu optou por não correr o risco. Mais de 50% dos cheques que a gente recebia até o ano passado voltavam, aí prefiro não correr o risco. Aos consumidores fica um alerta. Nem cheque, nem cartão. A melhor opção de pagamento ainda é... A vista de qualquer pagamento que você consiga fazer à vista representa preço menor. Previsão do tempo? O último sábado do inverno vai ser de sol e calor em todo o estado. Não há previsão de chuva em todas as regiões capixabas. As temperaturas variam de 14 a 30 graus na região serrana e de 17 a 36 nas outras regiões. A seguir, mulher conhecida como a vovó do tráfico é presa no norte do estado. Outras quatro pessoas foram detidas. A gente já volta. A mulher conhecida como vovó do tráfico foi presa hoje em Linhares. Na operação, a polícia apreendeu mais de 4 quilos de maconha, uma grande quantidade de crack, armas, munição e dinheiro. Além da vovó do tráfico, outros quatro suspeitos foram detidos. Cães farejadores ajudaram nas buscas. Os acusados foram autuados por porte legal de arma e tráfico de drogas. Todos foram encaminhados para a delegacia de Linhares. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Jornal pela Companhia de Sempre.